A Autoridade de Proteção Civil Nacional oferece formação sistema responde a emergência da APC Cova Lima. Sistema digital responde a emergência da Timor-Leste facilmente facilita serviço a Autoridade de Proteção Civil. Comandante de Autoridade de Proteção Civil, município Cova Lima, inspetor-cefe Flávio dos Santos Mendes, sugere formação Sira-Hanesane, que continua também o sistema moderno, não é membro Sira-Belê, até nela lá o que recolha dados via online. Sim, agradeço para a equipa da APC Cova Lima, que é um ensaio para o futuro, que é o sistema da TERS, o Timor-Leste Emergência Response System. Nós precisamos da equipa nacional para a equipa da APC Cova Lima, que é uma boa forma de formação e o supervisor, que é um conhecimento, que é uma forma de informação que é um membro Sira-Belê. Enquanto a informação não é realizada durante o Rontolo, na segunda-feira, não termina a quarta-feira, ou seja, O Cic Cova Lima, Santiago Moniz, vai RTT. E aí,